Bom, e após diversas renderizações como essa, essa e até essa vazarem na internet, na verdade serem divulgadas na internet, hoje finalmente uma nova foto real do Galaxy Note 20, quer dizer, do Galaxy S22 Ultra saiu na internet. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual desses design aí que tá certo e que vai ser o próximo top de linha da Samsung. Mas pra você já descobrir isso, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta! Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC. Meu povo, esse vídeo aqui que eu acabei de acordar e quando eu abro o Twitter e entro nos grupos do Telegram já tem essa foto aqui na minha cara, né? O novo Galaxy S22 Ultra, né, Note Edition, foi vazado oficialmente, o aparelho ali em carne, quer dizer, o aparelho em vidro e metal ao vivo ali pra gente ver. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Mas antes de você descobrir isso, sério mesmo, se inscreve aqui no canal, a gente tá quase batendo os 2 mil inscritos, vai ser muito legal quando a gente chegar lá. Bom, mas sem mais enrolação, vamos ver aqui, né? Bom, só pra gente recapitular, né, tinham saído aí 3 renderizações possíveis do Galaxy S22 Ultra. A primeira delas é essa aqui, né, com esse design aqui mais diferenciado, né, e com a câmera ali em formato de um machadinho, eu não sei exatamente que formato que é esse, mas tinha vazado esse design aí. Não vazado, né, as renderizações aí na internet. Logo após, esse design aqui, né, com a câmera separada, esse mesmo design aqui, só que a câmera separada, tá vendo aqui? Isso aqui era renderizações baseadas em vazamento de como seria o S22 Ultra, né? E aí o pessoal especulando, que mesmo foi até o Ice Universe e o One Leakers que divulgou essa renderização aqui. E a última delas, né, que tá circulando aí nos últimos meses, foi essa renderização aqui com design mais minimalista e apenas com os buraquinhos das câmeras. E um desses designs foi confirmado e eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Notícia que a gente tá vendo no site Sun Mobile e vocês já tão vendo aqui. Este é o Galaxy S22 Ultra. Bem, isso finalmente está acontecendo, ou devemos dizer que está acontecendo um pouco mais cedo do que o habitual dessa vez. A primeira foto ao vivo do próximo flagship Galaxy S da Samsung chegou à internet quase três meses antes de se esperar que ele se oficialize, né? Fotos mostrando o S22 Ultra e seu design traseiro atualizado em um slot S Pen embutido foram publicados pelo pessoal da Front Page Tech. O Galaxy S22 Ultra, como visto nessas primeiras fotos na vida real, parece mais um Galaxy Note do que um modelo Galaxy S. Né, e já deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha disso, tá? Tanto você fã da linha Note, quanto você fã da linha S, o que você acha de um Galaxy S top de linha ter cara de Note? Ao contrário da série Note, o painel traseiro, né, desse S22 tem um acabamento fosco e seis recortes circulares para as câmeras principais, um módulo de foco automático a laser e o flash LED. E também o dedicado buraquinho ali para S Pen, no lado esquerdo do telefone. E já vamos ver aqui as tais fotos, gente. Meu Deus, olha, que anúncio, caramba. Olha aqui. Rapaz. E vazou mesmo, mano. E aqui vocês podem ver, né, não tem entrada para a mão de ouvido, desiluda com isso, pelo amor de Deus. A saída de som aqui, slot para chip e olha aqui a entrada para S Pen, mano. Que evolução em S21 Ultra. Vamos ver que as outras fotos, aqui o painel frontal, né, lembra muito o Note 20 Ultra aí. Bem legal. Ele já aberto ali, né, falando sobre a S Pen. E, mano, é muito estranho esse aparelho ter vazado assim, né, como ele vai ser lançado lá para início de fevereiro ter vazado agora, né, mano. É muito estranho. E aqui, olha aqui a traseira. Mano, altamente confidencial, hein. Maluco. Não tire foto, não divulga informações. E olha aqui o módulo de câmera, gente. Aqui a câmera quadradinha, né, que a gente tem ali no Note 20 Ultra. E no S21 Ultra também. E aqui os sensores. Maluco, é real mesmo, cara. E aqui ele de frente. É, então, esse design aqui, aqui, confirmado, né. Assim, né, não tá feio, né, gente. Tá bem minimalista e é legal, né. Será que vai chamar S22 Ultra Note Edition? Já falando aqui sobre essas câmeras, né, a configuração principal da câmera deve ser composta por um sensor principal de 108 megapixel, um sensor ultrawide de 12 e duas câmeras telephoto de 10 megapixel com recurso de zoom de 3x e 10x. A câmera de selfie está contida num recorte de Infinity-O, né, os buraquinhos aí de tela, como sempre. E não vai contar ali com aquela câmera debaixo da tela, graças a Deus, que tem ali no Z Fold 3. Mas, deixa aí nos comentários o que que você achou disso, hein. Confirmado, não tem mais o que se especular, né, se já tá rodando, a gente pode até mesmo especular que esse aparelho pode ser lançado antes, tá. Pode ser lançado antes aí de fevereiro. Vamos ver o que que a Samsung vai arrumar. Tava com os rumores que ele seria lançado em dezembro, mas eu acho que já tá muito em cima, né, pra ser em dezembro assim. Deixa aqui nos comentários o que que você achou disso, o Galaxy S22 Ultra Note Edition. Achou legal? Você compraria um desse? Achou mais bonito do que o S21 Ultra? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aproveita que você vai estar aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder o show da Black Friday, que a gente vai fazer aqui divulgando as principais ofertas do dia 26 de novembro. E também, assiste esse vídeo aqui. Rapaz, se for assim eu quero, eu vou trocar meu S21 Plus. É isso. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend